Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, Deus abençoe, uma linda noite de sexta-feira, um maravilhoso final de semana, todos os dias aqui, se eu não tiver ao vivo, eu vou estar aqui no YouTube, nos vídeos, tá? No dia que eu não conseguir gravar, eu gravar ao vivo, eu vou colocar em vídeo, por quê? Final de semana, muito barulho, tá? Vocês vão ver muito barulho, então eu vou gravar, no lugar de eu ficar ao vivo, eu vou gravar, por quê? Porque muito barulho, é forró, é... sabe? Aí não dá, mas eu sempre vou colocar o vídeo novo pra vocês. Muito obrigada por você comentar, compartilhar, me seguir, se inscreve no canal, né? Você ativa o sininho, você dá o seu like, muito obrigado, de coração, tá bom? Agora vamos lá. Meus amores, nesse final de semana, nesse final de semana, como está, né? Como está o coração do seu amor? Coração, sentimentos e pensamentos. Nesse final de semana, alto é o respeito do seu amor por você. Bom, vamos lá. Como está? Meus amores, perguntas trabalho, ou simpatia, ou você quer uma consulta, tem que entrar no meu particular, tá bom? Vamos lá. Como se encontra, né? Vamos começar com uma mensagem da noite para vocês? Uma mensagem da noite, vamos lá. Mensagem da noite. Meus amores, bom, na mensagem da noite veio a criança. A criança, né? Tem pessoas que estão brincando, e estão brincando pra valer. Aqui, meus amores, pode ser ex, pode ser família, pode ser qualquer outra pessoa, ou até mesmo um colega de trabalho, tá? Está brincando, não te leva a sério, tudo que você fala é da boca pra fora. A carta da criança é pessoas te dando dor de cabeça, pessoas que não te levam a sério, pessoas que não querem ir pra frente. Você até planeja. Aquela pessoa concorda, mas quando chega a hora, o dia, a pessoa dá pra trás. Começa a dar risada, não te leva, ó, é como se você estivesse falando com ninguém. A carta da criança. Só gosta de brincar, de estar, sabe, triste, alegre. É uma pessoa que não tem experiência, é uma pessoa que vai te dar dor de cabeça e muito no decorrer do tempo. Então, aqui, essa pessoa que está pegando no teu pé, ou não te leva a sério, ou só brinca, ou só fala coisas que não é pra falar pra você, você tem que manter um pouco de distância, tá? Pode ser até mesmo um ex, uma ex. Você está falando, a pessoa está brincando, coloca essa pessoa de lado. Porque essa pessoa, a criança, você pode estar tão ligado, ligada nela, nele, que você para outras áreas da tua vida, principalmente a saúde. Aqui dá tanta dor de cabeça que você fica com a saúde debilitada. Fica nervoso, nervosa, não vai dormir, não come. Então, aqui, ó, não foque. Por enquanto, não foca. Não quer te levar a sério. Ou até mesmo pode ser um amigo, uma amiga. Não dá a mínima atenção. Você está falando e está entrando aqui, saindo aqui. Então, ó, não dê atenção. Porque, por enquanto, essa pessoa atrasa. Atrasa a vida dela, dele, atrasa a sua também. Tá? Atrasa a sua também. Então, na mensagem de hoje, da noite, sexta-feira, meus amores, dia 2. Dia 2 de dezembro. É, dia 2. Meus amores, dia 2 de dezembro de 2022. Agora é 7 horas, 7h26. Meus amores, a criança. Essa pessoa vai te dar dor de cabeça. Qualquer pessoa, pode ser até um filho. Deixa um pouquinho de lado e segue a tua vida. Principalmente cuidando da saúde. Porque você sem saúde, dependente de outras pessoas, não é bom. Tá? Aqui, se não tem, essa pessoa vai chegar. Pode ser até mesmo um ex-marido ou um amigo novo. Uma pessoa nova que está chegando na tua vida. Tá bom? Não foque 100% na pessoa. A pessoa, você fala, não escuta, não ouve, não dá atenção. Então, faça o mesmo. Porque, no momento, não é nem culpa dele e dela. É imaturidade infantil. Precisa de um tempo para amadurecer e levar as coisas a sério. Tá? Enquanto essa pessoa ficar desse jeito, além de atrasar a vida dela, uma pessoa que não te escuta, tá? Atrasa também a sua, em geral. Tá? A criança, não leva nada a sério. Entra e sai da tua vida. Deixa você no vácuo. Não fala. Sai andando. Visualiza, mas não comenta nada. Não fala nada. Não dá nem um oi, um bom dia. Então, mantenha a distância. Tá bom? Dessa pessoa, por enquanto. Tá? Na mensagem da noite. Agora vamos, final de semana. Como vai estar o coração do teu amor, o coração dele e dela, os sentimentos e pensamentos por você. A comunicação. Quem está bloqueados, em silêncio. Quem está assim, com o teu amor longe, não fala muito, não conversa muito, vai falar, a carta da carta. Como está o coração? Não, magoado, ferido, mas quer falar com você. Quer conversar, quer ter um diálogo, quer se declarar. A carta da carta também é documentos, é planos. É uma pessoa planejando. Uma pessoa que quer um futuro com você. É uma pessoa que está de olho no que você faz ou deixa de fazer. Quer dar opinião também, né? Na tua vida. É uma pessoa que você já conhece. Vai falar com você, vai ter um diálogo. E chega junto. Muito chega junto. Pessoalmente, outros não. Outros vai mandar primeiro um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é muito bom, não é ruim não. Coração dele e dela, final de semana, sentimentos e pensamentos, é de comunicação com você. É conversar, é dialogar, é chegar até você e conversar sério. É resolver o que tem que resolver hoje. Final de semana, meus amores. Muitos vão entrar em contato, vai conversar, vai chegar, vai ter um diálogo muito bom com você. Porque veio a carta da carta. Também, a carta da carta é saudade. A pessoa quer falar de qualquer forma, mas às vezes se segura. O orgulho não deixa. Ou visualiza e não responde. Ó, sofrimento, lógico, né? Tá querendo falar. Se não falar, vai ficar sofrendo. A depressão, a ansiedade, a angústia, o choro. É uma pessoa que tá sofrendo. Por isso que tem que se comunicar. Porque senão, fica ruim, tá? Final de semana tem a energia positiva, magia branca. Está empurrando a pessoa pra ter um contato com você. Vai ter, porque veio a boa sorte. Vai ter. Final de semana, noite de sexta-feira. Entrando o final de semana, sábado, domingo, muita sorte chegando. Muita tranquilidade, muita alegria. Tá ruim, né? Não tá ruim um pouco? A sorte. A boa sorte. Também, quando vem a sorte, você pode arriscar. Você pode também dialogar mais. Se a pessoa não toma atitude, você toma. Você pode chegar junto, né? Você pode chegar na pessoa e falar assim, olha, daqui pra frente vamos fazer diferente. Vamos se organizar. Vamos fazer planos. Vamos planejar um futuro maravilhoso. Vamos... É o diálogo aqui também, tá? O trevo. Não peça opinião a terceiros. Você sabe o que é bom pra você. Então, aqui o teu amor quer conversar e quer ter um diálogo muito bom com você. A boa sorte, meus amores. Sentimentos e pensamentos maravilhosos. E o que tem no coração... Gratidão por você, tá? Mais uma. Teu amor não se encontra bem. Ou qualquer outra pessoa que te magoou. Nesse final de semana, é uma pessoa que tá com a lei do retorno nele e nela. E está sofrendo muito. Porque as nuvens negras, é a turbulência, é o frio, é o choro, é a solidão, é o abandono. Então, é uma pessoa que se sente muito sozinha ou sozinha. As coisas vão se resolver, mas como ele e ela não sabem de nada, né? Pode ser até um pai, uma mãe, família LGBT, que não aceita o filho ou a filha, né? Então, aqui, arrependimento. Quem te magoou, machucou, judiou, arrependimento. Vai falar com você também, porque olha o sol. Tem um sol aqui, ó. E tem pássaro. Sol, sol e pássaro. É passageiro. Quando essa pessoa se recuperar dessa situação, vem falar com você também. Final de semana, tá? Mais uma, meus amores. Enquanto não tomar uma atitude, não precisa tirar mais carta. O coração, sentimentos e pensamentos, ao teu respeito, tem muito. Tem amor. Por isso que tem o sofrimento, né? A lua, sentimentos e pensamentos, tem. Enquanto não falar com você. Não tem paz. Enquanto não tomar atitude, a sorte não chega, mas vai tomar, porque ninguém aguenta ficar a vida toda dessa forma, né? Enquanto fica em silêncio, a depressão e a ansiedade, né? E vai ter que tomar atitude, porque vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. Vai ter uma declaração de amor aqui. Então, aqui tem o sofrimento, olha só. Mas tem a boa sorte, né? Na vida dele e dela, não sabe ainda que você é a boa sorte. Você é o diálogo. Você é a atenção. Então, por isso que as coisas ainda continuam. Mas o coração, sentimentos e pensamentos, tem muito. A carta da carta. A carta da comunicação, do diálogo, da quebra de silêncio. Essa carta, quando vem, não vai ter mais silêncio. Não vai ter mais bloqueio. Não vai ter mais distância. Se não é pessoalmente, a pessoa manda a correspondência, tá? Mas manda. Porque senão vai ficar sofrendo, ó. E ninguém aguenta ficar sofrendo a vida toda, né? Então, aqui veio a comunicação. Sentimentos e pensamentos. Quando lembra em você, dói dentro do coração. Dói. Isso é amor verdadeiro. Por isso que a carta da carta, também, meus amores, significa sua certidão de casamento. Contratos. Também ela é acordo. Relacionamento duradouro. Diálogo no relacionamento. As coisas vão se arrumar, se ajeitar e chegar e ficar maravilhosamente bem, tá? A carta da carta veio pra você. Enquanto não pode ser ex-amor, um novo amor que você conheceu. Pode ser maridos, esposa, namorados, amigos, parente, pai, mãe. Enquanto não tem um diálogo com você, fica sofrendo aqui, ó. No fundo do poço. Vai falar. Porque a carta da carta tem que falar. Porque se não falar, ninguém aguenta ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. O tempo passando, não. Final de semana é sofrimento, mas também tem. Muitos já não aguentam e já ligam. Outros ainda é mais firme e forte. Mas vai ter a ligação, vai ter a comunicação, tá bom? Meus amores, final de semana não é ruim, não. A pessoa tá amadurecendo. Isso tudo aqui, ó, é uma fase que a pessoa precisa passar para amadurecer, ter uma experiência e se comunicar com você, tá bom? Então, é passageiro tudo isso. A pessoa tá amadurecendo, quando tiver pronto, pronta, entre em contato e vai falar com você pessoalmente. Muitos vêm pessoalmente, mas outros ainda têm vergonha. É infantil, não tem experiência da vida, né? Então, prefere a mensagem, né? O desbroqueio, quebra de silêncio. Prefere tá falando com você pelo celular, tá bom? Mas aqui é muito bom, calma, paciência, controla a ansiedade, tá bom? A ansiedade atrapalha um pouco aqui. Foco, insista, persista. Tenha fé, agradeça o que você tem hoje, tá? A pessoa tá um pouco depressiva, mas assim que passar, entre em contato com você. Nesse final de semana ou qualquer hora, qualquer dia, não importa. Não importa o momento, não importa o mês, o horário, o dia. A qualquer hora você tem notícia de quem te magoou, te feriu e de quem também judiou, te desprezou, te abandonou, tá? É natural isso aqui, é uma fase da tua vida que você tá passando. Mas não espera, não fica parado, parada, esperando uma pessoa tomar atitude. Toma atitude, segue em frente, que aqui vem atrás, tá bom? Um beijo, um abraço, um bom final de semana. Amanhã tem mais. Não estou hoje ao vivo aqui no YouTube, dia 2, porque final de semana é muito barulho, ó. Então, fica um pouco chato, eu não consigo também me concentrar, então é melhor um vídeo do que eu estar ao vivo, tá? Então, tem forró, tem black, tem pagode, tem os vizinhos, né? Trabalhou, lógico, no final de semana quer curtir. Então, eu prefiro, vou preferir, no lugar de eu estar ao vivo, vou gravar o vídeo, tá bom? Eu vou gravar o vídeo pra vocês no YouTube. E muito obrigado aqui por tudo, por vocês sempre estarem comigo. Gratidão, 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 muito obrigado. Dia 4 é meu aniversário, tá? Quem puder me ajudar com algo aí, eu agradeço. Vou deixar, meus amores, que tem muitas pessoas me ajudando com o celular, tá? O celular, quem puder me ajudar com o celular, qualquer valor, qualquer doação, eu agradeço. Do fundo do coração, tá bom? Um beijo, um abraço, fica com Deus. Tchau, um bom final de semana.